Bom dia, bom dia, bom dia pessoal Bom domingo pra todos, tá? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo Vou dar um reforço aqui pras galinhas creme, tá? Um reforço da vacina Que é essa vacina aqui, ó A Newcrest, tá? Essa dosagem aqui é pra mil Então, como eu não vou dar no olho delas Vou colocar na água O que a gente faz, pessoal? Aqui dentro dessa bacinha, desse potinho aqui Tem água de coco, tá? Água de coco Então eu vou diluir aqui, já passei um pouco de água pra cá Pra ficar, como vocês estão vendo, tá? Isso aqui chama um reforço, tá? Um reforço De dosagem, da Newcrest Pras galinhas, tá? Qualquer galinha que você tiver, é bom você fazer isso Como as minhas galinhas hoje faz 120 134 dias Faz hoje 134 dias Então, tá Eu era pra ter colocado o reforço pra lá com 130 Mas eu não consegui a vacina Consegui hoje encontrar Eu fui atrás, procurei, encontrei Então eu vou pregar pra elas Essa dosagem hoje Na água, pessoal Você tira a água delas Tá? Você tira a água Da galinha Por meia hora ou uma hora, tá? Tira toda a água delas Deixa ela sem água Aí você vai colocar essa água Água pra ela Então vamos lá Eu vou colocar aqui Como já abriu aqui o vidro Tá? Tá aberto Isso aqui é água de coco, tá? Então, ó Vou colocar aqui Você vai ver que vai ficar azul, tá vendo? Ó Tá vendo? Ficou azulzinho Tá? Esse rechequinho Eu vou me montar limpa Mergulhar E fazer isso Tá? Mais um pouquinho Pra não deixar nada Tá vendo? Ficou azulzinho, né? Então Esse aqui Eu vou colocar na água Pra as galinhas E o que eu tenho aqui Mais água Limpinha Tá? Água Aqui, ó Esse lodinho Que tá aqui É da boca lá de fora Que eu esqueci de limpar, pessoal Tá? Desculpa aí Então eu vou colocar aqui dentro Tá vendo? Você tá vendo que a água Já mudou de cor? Ó Tá vendo? Olha aí Então eu vou aplicar Vou aplicar Pra as galinhas agora Tá? Vou colocar Pra as galinhas agora E Vamos lá, tá? Só um minutinho aí Volto já, pessoal Então é isso aí, pessoal Como vocês estão me vendo aqui Como vocês estão me vendo aqui As galinhas Tá? É A água do reforço dela Tá aqui, ó Tá vendo? Isso aqui Chamam uma prevenção Tá, pessoal? Uma pequena prevenção Porque É bom a gente fazer isso Vocês estão vendo Que a galinha Tá começando a encantar, ó Tá? Isso aqui é ótimo, pessoal Beleza? É Vocês podem ver Que tem um ovinho aqui, pessoal Pequenininho Mas tem aqui, ó Tá? Hoje é o segundo ovo pequenininho Que eu já peguei aqui já Tá? E Graças a Deus Porque elas não estão Bicando os ovos Tá, pessoal? Isso aí já é alguma coisa Tá? Muito bom Elas não estão Bicando os ovos É Outra coisa Que eu tenho que fazer também, pessoal Eu vou até dar uma Planeada aqui também Dar uma traçada Nessa cama de galinha dela Que tá muito forte, pessoal Eu vou ter que trocar Essa cama de galinha Em breve Isso daqui uns 10 dias Eu tenho que trocar Essa cama de galinha já Lógico, os primeiros ovos São pequenos, né, pessoal? Mas o primeiro ovo Que saiu dessa galinha Foi grande Como vocês viram no vídeo aí Mas Agora os ovos Deve estar sendo pequenos Mas é assim Vai botar o normal, né, pessoal? Se quiser Deve chegar no No ponto que Seja Acessível pra elas, tá? Esses galinhas aqui, pessoal Vou começar a tirar eles Daqui uns 10 dias Eu vou trazer eles daqui Eu não vou deixar esses galinhas Aqui eles são só um só Não tem precisão de 4 galas Aqui por dentro Então, como vocês podem ver aí, ó A mesma galinha Sim, pessoal E essa vacina aqui Bota a respeito da vacina Essa vacina aqui no creste Vocês estão vendo? Como vocês tiram a água dela E você coloca Ela vai tomar água todinha Porque isso aqui, pessoal É uma prevenção Tá? É uma terceira dosagem De uma prevenção Que eu já apliquei tudo De emprego no olho dela, tá? Apliquei no olho dela Apliquei com Entendeu? Foi tudo aplicado no olho A primeira e a segunda dosagem Foi no olho Essa aqui É um reforço Um reforço Você pode colocar na água Tá? É bom porque A gente cuida bem Das nossas árvores E a gente quer ver O bem dela, né? Que se ficar ruim A gente também fica ruim, pessoal Porque a gente pede dinheiro Tá? E a questão é que você Trabalha bastante Pra você não perder dinheiro A questão é essa Tá? Tem uma coisa Que eu preciso fazer aqui Augentemente, pessoal É... Aumentar mais esse galpão aqui Essa é sem galinha Eu preciso fazer isso Tá? Então eu vou correr atrás disso O mais rápido possível, pessoal Pra fazer isso aqui Tá? E... Vai ficar legal Vai ficar legal Porque eu tenho um... Tenho um plano aqui em mente já Tá? Tenho um plano aqui em mente já Então vai ficar bom É isso aí Tá, pessoal A gente vai devagarzinho A gente vai... Aprende Erra, acerta E a gente chega lá Não é verdade? Lógico Esse laporzinho aqui Era pra ser pra 50 galinhas, pessoal Era pra 50 galinhas Pelo jeito Você vê que ele tá um pouco meio cheio Tá? Mas tem 100 galinhas aqui dentro Não tá muito ruim ainda Mas... Tá de boa ainda Olha a galinha subiu Então é isso aí Vocês podem ver aqui o galinho aqui Galinho danado São 4 galinhas que tem aqui dentro Tá? Vou vender 3 Se eu soubesse capar Eu caparei a ele Pra vender mais caro depois Mas eu não sei Então é isso aí Só tenho... Agradecer a vocês Tá? É... Quero inscrito no meu canal aí Ele tá chegando agora E... A gente aprende, né? No dia a dia Tá certo? A galinha saltou aqui Pessoal, vou mostrar pra vocês Onde é que tá a galinha Vendo Aqui não é sacanagem Olha aí Tá vendo? E tem mais um que quer subir ainda É isso aí Tá? Valeu, pessoal mesmo Bom domingo pra todos aí, tá? Sem exceção Tá? A gente que trabalha com animais Você sabe que a gente não tem folga no hino, né? É... São pequenos Produtores, né? Então... Vou padecer daí Então é isso aí Pessoal Aqui foi a um Esse vídeo aqui Foi falando sobre a O reforço da Newcrest, tá? Mais sobre isso Porque como elas estão entrando Em postura Então é bom você fazer isso logo Tá? Dar um reforço Porque É bom E outra coisa, pessoal Se você puder Quando a sua galinha estiver entrando em postura Pra dar uma Uma Isso era melhor O que você pode fazer Colocar a Vita Gold Tá? Na água Duas vezes por semana Pode colocar a Vita Gold na água Que é excelente, tá, pessoal? Ela desenvolve bastante Tá? Então... Um abraço aí pra todos Vou fazer mais um vidinho aqui Vou fazer mais uma 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 pequena passada aqui pra Pra vocês verem Tá? Esse aqui foi o único que eu fiz, pessoal Amanhã eu vou fazer mais nenhum ainda, né? Vou ter que levantar a basulta aqui ainda Pra ficar melhor Eu vou ter que comprar um saco de cimento Que até eu esqueci De comprar Eu vou sair pra comprar amanhã Eu faço aqui com Águas massa Eu gasto Além de gastar pouco Eu faço mais rápido Não precisa de areia Eu boto só um pouco de areia Só pra dar um reforço Tá? Então é isso aí, ó Vou fazer mais um andazinho aqui Aí vai ficar top, tá? Vai ficar show de bola Tá bom? Então é isso aí, pessoal É... Vou mostrar aqui pra vocês Como vocês podem ver Que elas estão entrando Em costura mesmo Elas estão cantando Tá? Elas estão aqui também, ó Pra vocês verem aqui O tamanho desse galpão Olha aí Tá vendo? É pequeno ainda Então eu vou Aumentar ele Tá? Olha aqui As galinhas As galinhas gostam disso aqui, ó De ciscar Tá vendo? Elas gostam disso, ó Olha aí Uma banho de sol Banho de areia Tá? Olha aí Então é isso aí Tchau, tchau, pessoal Um abraço aí pra vocês Fica com Deus Minhas galinhas tão bonitas Tá vendo? Tão excelentes As galinhas bonitas E os ovos dela São excelentes, pessoal São lindos Tá? Ó Que não tem um Um ovo grande ali Pra mostrar pra vocês Eu tinha O primeiro ovo Saiu grandão Saiu normal Tá? Mas os três ovos Que saiu agora É... Ontem saiu um E hoje saiu dois Já pequenos Então é isso aí Valeu, pessoal Um abraço aí E... Ó Tô vendo a galinha ali, ó Cantando? Ela quer que ela Quer começar a porra, tá? Então é isso aí Valeu, pessoal Tchau, tchau Um abraço aí Fica com Deus